Música Bom, nossa equipe está aqui hoje com o Caio Ortiz, vice-presidente de Marketing e Vendas da SEMP Toshiba que vai apresentar a nova linha 3D da empresa. Tudo bom, Caio? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. O que temos de novidade aí na linha? Olha que maravilha, 55 polegadas, produto que está em linha experimental e estaremos distribuindo no Brasil, fabricando em Manaus e distribuindo a partir de maio, junho. Mas para ver esse 3D, nós temos que colocar este aparelho. Aí você tem a noção fantástica de um 3D real. Todo o efeito, todo o valor de um 3D com a profundidade, com as cores. Porque é muito difícil que seja visto por vocês aqui na câmera, mas que dá uma alegria fantástica. Olha que maravilha de imagem. Sem dúvida. Eu inclusive fiz o teste agora há pouco e a profundidade das imagens realmente está muito bacana desde que você coloque os seus óculos ativos, que são esses que o Caio está usando. Depois que eu olhar o meu São Paulo durante uma hora e meia e tal, vou cansar um pouco. Aí tem que tirar, colocar, descansar. Aí coloca de novo. Isso é o único inconveniente ainda da 3D, tal e qual ela é disponível hoje no mercado. Porém, nós temos uma novidade para vocês. Vamos olhando aqui. Este é o produto que fez o maior sucesso na CIES de Las Vegas. Esta é a TV desenvolvida pela SEMI Toshiba em 3D sem necessitar de óculos. Como você vê, o óculos humano, o olho humano, mostra a profundidade em 3D. Essas imagens têm a mesma qualidade da imagem, só que não necessita mais do óculos. Eu vou poder ver várias partidas do São Paulo na sequência. E não vai nem ficar cansado. Nem ficar cansado. E eu fiz o teste, gente, a profundidade. Você consegue até ver as imagens com uma boa profundidade, mesmo não estando de frente. Quando você fica um pouquinho a lateral, o efeito 3D também é mantido. Esta TV está programada para chegar ao mercado só no segundo semestre. É isso, né, Caio? É isso. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento. Porque o que existe nesta TV é que este é um trabalho longo da Toshiba Corporation, exclusivo. A líder do projeto é uma engenheira-chefe, uma mulher. Isso no Japão também é uma coisa rara. Ela tem uma equipe muito grande. E esta engenheira foi premiada no ano passado com o prêmio de melhor desenvolvimento na área eletroeletrônica do Japão. Então isso é uma coisa inusitada. Esse é um trabalho muito importante. Nós vamos ter ela disponível até o final do ano. E as outras TVs chegam ainda no primeiro semestre? As com óculos? Entre maio e junho nós já teremos as nossas TVs de 3D no mercado. São, eles serão em 46, 55 e 65 polegas. O cinema total em casa. E finalizando aqui, tem mais um produto, Caio, para a gente mostrar? Mais uma surpresa, porque nós estamos hoje na era do 3D. O que é que nós temos aqui? Um notebook. De quantas polegadas? De quantas polegadas. E o que é que ele tem de especial? Ele tem a tela de LED. Tem o recurso de 3D. Isso. Também 3D no computador. Ele também é 3D no computador. Então você vai poder ver toda a mídia, todos os games, tudo que você quiser fazer em 3D, desde que você tenha ou a transmissão ou a mídia colocada em 3D. E detalhe, os óculos são mais leves porque são da tela de tecnologia passiva, polarizados. Aquelas TVs requerem uma tecnologia de óculos ativos, são um pouco mais completos, com baterias, uma série de coisas. Esse é um óculos passivo, o trabalho todo é feito na própria tela. Novidade absoluta no mercado brasileiro também. Esse chega quando, Caio? Esse chega no primeiro semestre. São as novidades da Semto Shiba aqui para Home Theater e Casa Digital.